Sua mãe morreu, hein? Sinto muito. Obrigada. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu tô namorada. E eu tenho mãe. Fala, galera. Ai, travou aí. Vai, 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 continua. Fala, galera. Viajei 1.200 quilômetros pra ir lá tomar o melhor sair do Brasil. Vai, não para. Você mora onde? Eu moro do lado da sua casa. Ih, gravando, Cadu. Bora, Cadu, bora, Cadu. Ai, Cadu. Cadu morreu. Nossa, Cadu. Vou ensinar como virar o coração. Para, Ney. Eu sou o Pabllo Emílio Escobar e Gaviria. Meu Deus da B. Se fosse putaria, geral estaria dando R&T, como não é, né? Fortalece. Vamos, mulher. Mais ou menos assim, ó. Meto o peru nessa filha da... Luiz e Luiz de Maio. Tá ouvindo? Ele tá bem cagado. Muito bem, Rex. Porra, tu tá de sacanagem, cara. Na porra, tá bom pra fazer uma brincadeira dessa, porra? Cachorro caralho, porra, cachorro de pelúcia, porra. Tá de sacanagem, cachorro o quê? Que cachorro o quê? Que cachorro o quê? Deixa eu dar um tapa nesse cigarro aí, mano. Tá, agora tá acabando já, mano. Caralho! Ela vai voltar agora já. Vai, princesa! Se ela arranhar o corte, vai pro fundo. Vai, menina. Não tô enxergando nada. Ai, menina. Vai ser difícil de tirar também. Vai, menina, vai, sobe na árvore. Vai, tu consegue. Ninguém queria a marina. Não, mano. Vai, menina. Vai, menina. É, menina. É, menina. É, menina. É, menina. Não, mano. Ele tá brincando. Dá boiado Sassi, faz o CV Sassi Sassi, o CV Ei Claro que vai dar Vai cair em cima do ventilador Vai Ainda prendeu o dedinho Prendeu o dedinho! Quebrou a árvore aí, né? Quebrou a árvore! Quebrou a árvore! Quebrou a árvore! Vou te fazer uma pergunta. Tem 100 trocas na parede. Quantas você se engasga? Nenhuma! Hum, profissional! O próximo! Olhando os Estados Unidos, diretamente pro Brasil. Segura! Pega a menina! Pega a menina, cara! Nossa Senhora! Olha que perigo de tor... Perigo de torcer o tornozelo, velho! Larga ele, larga ele! Claro! Aqui é a ração! Aqui é um cachorrinho! Porra, vagabunda! Caralho! Não precisava! É um cachorro, porra! Isso aqui é mentira! Não tem como, velho! A física não permite! Onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica... de pico. Se não tem as manhas, não entra não! Isso é a instrução de um profissional! Vai caindo! Caiu, 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 caiu! Doce, doce como mel! O áudio não! Só pra não parar! Só pra não parar! Só pra não deixar a dor de demonstricidade! Ai! Ai! Seu miséria! Pode falar! Oi, Claudia! Que porra é essa mesmo? Beijão! Olha o negão aqui, Claudia! Vai fazer espaço pra esse! Caralho! Caralho! Ai, vou te falar! Papo reto mesmo! Quem assume mulher com filho é otário! É otário! Quer Nutella, meu filho? Parecia até o frego daquele carido cair! Parecia até o frego daquele carido cair! Tudo bem? Que porra? Tema! Viva um novo lugar! Aqui tem coisas muito boas, e muito baratas! Tá indo! Ai, 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 ai! Vai deixar? Ai, 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 ai Tá gravando Você foi Ione Porra, doença, tem doença ali Ninguém vai avisar Tá louco Transformou a hoste em carne Por que que não multiplica peixe na África? Por que lá, lei? Peixe, parceiro, multiplicado Por que que ele não transforma a terra em carne na África? Por que? Se ele pode transformar Se ele não faz isso é porque ele tem os seus motivos